Hey guys, começando mais um vídeo aqui E novidades né Começando aí já Explicando como é que vai ser essa viagem internacional Que tá perto pra acontecer Do porquê de eu ter sumido quase um mês O motivo de eu ter sumido quase um mês né Vou explicar pra vocês agora É isso aqui ó Esse é o motivo de eu ter ficado Um mês sem falar com vocês Por que? Foi um mês que eu tive a oportunidade de conhecer Essa área de figurinhas Que eu não conhecia e nem colecionava Eu nunca colecionei isso aí Só que quando eu fui com meus primos né Eu vi uma esperança De eu entrar nesse mercado Resumindo Em menos de um mês eu quase tirei 5 mil reais Então pra mim foi muito bom Porque eu vou mais tranquilo pra viagem E né Sobra um dinheirinho também pra quando eu voltar da viagem Ter o que gastar Ter uma reservazinha pra não ter gastado tudo E quando eu chegar aqui não ter dinheiro nenhum Pra poder me manter né Então sempre fica a dica aí Viaje Pode viajar, gastar dinheiro Só que não gaste tudo Porque quando você voltar e aí Como é que fica? Vai ostentar tudo lá E quando voltar vai ficar aqui Comendo um pouco de ovo Então é isso aí A dica que eu dou pra vocês aí E sobre a viagem né Tá chegando ao fim Tem menos de uma semana pra poder viajar E o que vai acontecer Vou fazer um vlog Último vlog aqui de Recife Antes da minha primeira viagem internacional E é isso aí Vamos lá Partiu Tamo junto O vídeo tá começando aqui agora Então vamos pra casa da minha avó agora almoçar E é isso aí Então vamos lá né Partiu lá Tem esses baguncinhos aqui ó Mas vamos logo consertar né Casa de vovó né É assim mesmo aí Mesmas coisas Cozinha Ali A sala aqui A sala aqui Aqui é o quintal né Carrinho ali E Só que eu até esqueci E as vezes eu nem Penso em gravar aqui em Recife Onde eu moro Porque Tenho que gravar Eu só gravo mais quando eu vou viajar Por que? Quando eu vou viajar Tenho que gravar Entendeu? Mas pra vocês não ficarem sem vídeo Eu vou gravar pra vocês Beleza? Então vamos lá Partiu Vamos pra esse vlog aí Eu não sei o que vai rolar né Então Tamo junto Fui O céu tá nublado né Não tem nada no céu hoje Então vamos ver o que vamos fazer Mas Temos a família pra aproveitar Aquele bolinho que sobra da festa Agora a mocha tem Não é não Ela tá com Parece que ela tá se deixando a fósse Da gente Não Não tem nada Tá aqui Certinho Tá Alguma coisa que eu boto aqui Pra pegar Aí eu vou Quando eu for facilitar E finalmente tá chegando a hora De arrumar a mala Então É muito esperado esse momento Falta um Hoje é quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Faltam cinco dias pra viagem E é isso aí Vamos Arrumar o quarto E fazer os preparativos né Pra essa viagem aí Então tô muito ansioso E vamos lá Tá Deixa eu dar uma lenda aqui Eu quero saber se a mãe de vocês é assim também Mãe Joga essa aqui fora Tá cheio de tapuru Cheio de coisa Como é menino Poxa Tá brincando né Marcelinho Opa aí Tapuru Peguei agora E é porque ela não gritou É porque ela não gritou Que se ela gritasse Vocês iam ver o que era Vai postar isso não Aí eu quero saber se a mãe de vocês também são assim E quando você vai dizer que vai jogar Você vai dizer que vai jogar o lixo fora Ela vai dar um grito em você também Hoje é domingo E vamos aproveitar né Porque falta dois dias pra viagem É um lixo Música Faz a espada mesa você E tem coisa ainda lá? Ela trouxe tudo? Olha pra ir. Olha pra ir o quê? Olha minha mãezinha aí, lavando o prato. Vai pra onde agora? Na praia. Se divertir um pouco, porque hoje é domingo. Hoje é 27 de maio. De 2018. Eu estou terminando de lavar os pratos. Paraí, a praia de boa viagem. Vai pra lá, se tá limpa, se tá suja. Pega, pega. Filmou, né mamãe? Bom pessoal, meu último dia aqui em Recife, antes da viagem. E é isso aí, né? Vamos dar uma passadinha na casa da minha avó, pra poder a gente terminar aqui esse vlog. E no final do vlog, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha história, pra poder chegar nessa viagem internacional. Mas quando a gente voltar da casa da minha avó, a gente vai sentar e conversar. Beleza? Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês também a minha rua, como é que é a minha rua. E mostrar a realidade. É a realidade onde eu moro mesmo e acabou-se. O sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tempo Cheguei na casa da minha avó aqui agora Vou almoçar, né? Vamos almoçar E aí Geraldinho? Geraldinho não, Gels Ah, tá aí, pra você, você tá com muita fome, tá não? Cheguei É pelo outro lado, Marcelinho Vai rodear? É, rodear Ninguém gosta quando eu filme Por isso que às vezes eu nem filmo, eu não faço nem questão, assim Muitas vezes eu não fumo porque a minha família é muito acanhada, muito Não sem graça, mas muito Vocês entendem, né? Quando só você é diferente Chegou, cara Uh, posso balançar Porra, Matéio, quando o meu cabelo tá todo mundo feio Não tem nada não, eu acordo com o remelo gravando já Dormi Bom pessoal, tô aqui, né? Voltei já da casa da minha avó E é isso aí, vamos começar aí como tudo se iniciou dessa viagem agora Pra quando eu não tiver lá, né? O pessoal que chegar no canal Quando eu tiver lá, passeando Filmando as viagens A paisagem lá, tirando onda, brincando Não pensar Não, esse menino aí Ganhou o dinheiro da mãe, ganhou o dinheiro do pai E foi viajar É mais um, riquinho, não sei o que Vou contar pra vocês aí, rapidinho Como foi sua trajetória, né? É, começando A ideia, a primeira ideia que eu tive Foi quando eu estudava no terceiro ano E um intercambista da Suécia Foi da Suíça Foi lá pra sala E lá, né? Ele em inglês, explicando do jeito que ele podia Um pouquinho de português que ele já sabia Explicou como é que era essa parte de intercâmbio Eu não conhecia nada sobre isso Eu só pensava que existia o Brasil E o Brasil, entendeu? Eu não pensava que existia outros cantos Resumindo Ele explicou Eu gostei muito dessa ideia de viajar E conhecer outra cultura Mas não tinha experiência nenhuma Botei na cabeça que ia juntar dinheiro Do zero Eu vendi meu Xbox 360 Tinha na cabeça que queria Ou viajar ao intercâmbio Ou comprar uma moto Tinha isso na cabeça na época Hoje em dia eu não quero mais comprar moto Beleza? Mas voltando lá pra época Isso foi em 2016 No começo de 2016 Chegando Comecei a trabalhar Eu lembro que um dos meus trabalhos Foi Na empresa de construção Ganhando bem pouco A diária Na construção Tava ralando Com essa cara de De menino de boa viagem Essa cara de riquinho Cheio de marmanjo velho lá Barbudo, feio Trabalhando lá com a galera Metendo Mão Mão na massa E tentando Fazer essa Essa grande Trajetória Aí Comecei a trabalhar Passei um mês trabalhando Fazendo isso Na construção Foi quando Eu vi que Eu tinha que saber Pelo menos Quanto eu deveria juntar Então Eu fui numa agência Procurar saber Custava no mínimo Uns 30 mil reais E eu tava trabalhando Já um mês Já Metendo um pau Trabalhando Fazendo um bico Por aí Isso estudando Trabalhando também E não consegui Nem Nem 500 reais Então eu falei Meu Deus do céu Eu vou passar quantos anos Pra poder juntar Isso aí tudo Aí Foi quando Eu meio que Me desanimei Mas ainda continuei Trabalhando Juntando Aí Foi quando Eu consegui Fazer o meu primeiro Intercâmbio Que foi o intercâmbio Nacional Foi pra São Paulo Que realmente Esse intercâmbio Foi minha mãe que pagou Acho que na época Foi uns mil reais Eu passei uma semana Foi duas semanas lá Eu gravei Foi um dos meus primeiros Incentivos Pra começar o canal De verdade Profissionalmente Assim né Fazendo uma coisa Com conteúdo De verdade Quando eu fui pra São Paulo Eu tive essa experiência Quando eu voltei Eu voltei Com uma cabeça Totalmente diferente Eu falei Não quero mais moto Eu quero essa viagem Internacional Eu quero fazer essa viagem E foi quando Eu botei na cabeça Eu tenho que fazer Né Já que eu não vou poder Fazer um intercâmbio Que é muito caro Eu vou juntar Pra poder fazer um passeio Né De uma semana Duas semanas Ou mais né Então eu corri atrás E comecei a trabalhar Ainda na construção Fui fazer Também trabalho No foodtruck Que eu acho que já filmei Algumas partes do canal Depois Foi quando eu entrei no quartel Aí eu parei de fazer Esse negócio É Construção Parei Parei Fui de truque E fui pro quartel Que teve Uns três meses Que eu passei Só realmente fazendo As coisas do quartel Foi a formação E fiz essa formação E fiz essa formação Fui ganhando dinheiro Pelo quartel Eu me lembro até hoje Que eu não fazia nada Eu não saia pra nenhum canto É Deixava De fazer muita coisa O pessoal saia Ia Pra festinhas Beber Gastar dinheiro Do salário Que lá no exército Se chamava soldo E eu Não queria isso Eu sabia o que eu queria Entendeu Então pra vocês verem Que realmente Uma pessoa que não tem condições Tem que correr atrás Tem que chegar e trabalhar E foi isso que eu fiz Então muita gente Olha pra mim hoje E fala Pô É Ele Tá Vai viajar agora Vai fazer um viagem internacional Vai passear Uma coisa que ninguém Na família dele fez Uma coisa que nenhum Dos amigos dele fez E ele vai fazer Mas saia Porque acha que a mãe dele Ganha bem O pai dele ganha Ó Primeiro Eu não dependo do dinheiro Da minha mãe Do meu pai Porque eu sempre pensei Se eu for me acostumando A sempre pedir pra minha mãe Sempre pedir pro meu pai Eu ia ficar um cara De 30 anos Pedindo dinheiro pra mãe Pro pai Então eu já Decidi cortar da raiz Né É Uma coisa ela dá um Uma passagem de presente Outra coisa Ela paga tudo Entendeu É Presente de aniversário Outra coisa ela paga tudo Não Tem que correr atrás Né Pra não se acostumar Então foi isso que eu fiz No quartel Eu lembro até hoje Que eu consegui juntar Quase 80% Do meu salário do ano Só pra essa viagem Aí foi quando Eu saí do quartel Agora esse ano E é No ano do quartel Eu lembro muito bem Que eu saí do serviço E já ia fazer Uns bico Que era pro truque E muitas vezes Eu largava de serviço Cansado E mesmo dia Eu ia pro truque Fazia Pegava mais um dinheirinho a mais Mas aí saia Coisas da vida Quando eu saí do quartel Eu decidi entrar na faculdade Né Até Esse mês das férias aí Que é quando Eu vou fazer essa viagem O mês passado agora Consegui fazer Esse mais outro bico Que é Bico assim que eu falo assim Mas outro trabalho Temporário Que foi quando Eu ganhei mais O maior salário da minha vida Diante de um mês Eu consegui Como já expliquei No começo do vídeo Tirei uns quase 5 mil reais Entendeu Então principalmente Uma pessoa que De 20 anos Isso é muita coisa Uma pessoa que tira em um mês 5 mil reais É muita coisa E também Pra vocês verem Que tem coisa Que foi mais fácil Pra mim Tem coisa que foi mais difícil E se vocês Parar pra reparar Nessa trajetória No começo Foi bem mais difícil E as coisas vão começando A ficar fáceis Algum dia correr Que você tá correndo atrás Parece que Deus vai ajudando você Entendeu A medida que você vai Se esforçando Ele vai ajudando Mais ainda Então É uma dica Um dia aqui em Recife Antes dessa via Internacional E eu vou filmar Tudo pra vocês Desse passeio Que eu vou fazer Nos Estados Unidos Então é isso Vamos lá Marcelo Tienho Vamos junto Curta e comenta Se inscreve aí no canal Porque vai vir Muitos vídeos De passeio Lá nos Estados Unidos E é isso aí Daquele jeitinho Vai, vai, vai